A gente viu ele trabalhando no Flamengo. Eu tive uma vez uma oportunidade de conhecer o professor que deu curso para ele, para o Mourinho. Uma vez interpelei ele perguntando qual era o mais estudioso. Ele disse o Jesus. É. Eu falei, Jesus? Aí eu falei, e o Mourinho? Ele falou assim, ele nem estuda, ele é didata. Mas o Jesus, aí eu falei, e qual é o melhor? Ele falou assim, para mim é o Jesus. É mesmo? O Jesus revolucionou. O Jesus é bom. Jesus revolucionou o futebol brasileiro. Tem, às vezes, treinador, quando eu falo em brasileiro, sei que muitos caras aí ficam falando, ah, e cá, falando bobagem. Não, não, ele mudou o futebol brasileiro. Ele tem... O time do Flamengo mudou a maneira de jogar. Ele tem uma situação que no futebol de hoje não abona muito ao seu favor. É a falta de tato, de idioma, quando ele se irrita para falar com o jogador. E isso lhe prejudica muito. Prejudicou muito ele em Portugal, prejudica ele em tudo. Ele só não prejudica ele no Dubai porque o pessoal não entende. O que ele diz? Eu acho que foi o Júlio César, goleiro. Não, não foi o Júlio César. Não, acho que foi o Elias, ligou no Flamengo. Ele foi recentemente no podcast e ele falou isso. O cara, ele é muito bom, o segundo ano dele complica. Porque, porra, nego ligar com ele. Não é no segundo, é do meio para o final. Mas, meu irmão, mas o que é que eu digo? Mas ele fala assim, que no segundo ano... Mas o segundo ano ele me deu tudo. O que é que eu digo? O Tele era assim, pô. Mas sabe uma coisa? Deu tudo no São Paulo. Mas sabe uma coisa? É, pô. Os treinadores da nossa época eram assim. Já parou com o Tele, pô. Os treinadores da nossa época eram assim. Então, isso é uma coisa que o jogador, quando pega um treinador desse gênero, que é bom, ele que faça uma ligação direta na hora que ele começa a disparatar naqueles idiomas dele lá que ele gosta e presta atenção no que ele te ensina. Exatamente. Que é a melhor coisa para fazer. É, para vocês pegarem essa geração, lidar com isso, até porque tinha uma questão também contratual, né? Você tinha que... Você ia fazer o contrato de um ano, botando aqui no Brasil, fazer o contrato de um ano, tinha que esperar para renovar. Hoje em dia, a mulher cara já não dá muita atenção, porque tem empresário que faz contato de cinco anos, se der merda, ficaria e ficar recebendo. A relação um pouco... A questão de perder medo do treinador acabou um pouco, né? É, porque eles... Na verdade, é assim. Eu tenho, assim, uma ideia do que seria um excelente empresário, né? O empresário, ele tem a capacidade de valorizar o seu funcionário, né? Que trabalha com ele, né? É, e este deveria ser um braço dos treinadores fora do campo, na minha opinião, né? Porque, quando você faz um contrato de cinco anos, na verdade, por mais que você não queira, o jogador se acomoda. Ele está seguro cinco anos de contrato, né? Era diferente do nosso tempo. Nosso tempo, nós tínhamos que ralar o coco, porque o contrato era anual. Ainda tinha que receber uma carta três meses antes de acabar a temporada, com a intenção do clube de renovar. Enquanto essa carta não chegasse, até a cabeça ficava um trevo. Não recebia. Porque, naquela época, se você não renovasse no Flamengo, você também nunca mais jogava no Botafogo, nem no Fluminense, nem no Vasco, nem no São Paulo. Você ia jogar no clube médio. Porque a cultura era que, se você não serve para o Flamengo, também para nós, também não serve. O que eu vou falar com você se o Flamengo não quer? Não quer. A exigência era muito alta. E, hoje em dia, o contrato longo... Infelizmente, se não tiver um empresário que lhe serra o parafuso, o jogador acomoda. É natural. Isso é natural. Porque não viveu aquele que nós vivemos, o sufoco, né? De você ter que andar ali a 100 horas, a 100 horas, a 100 horas, a 100 horas, o tempo inteiro. Ah, é um comodismo. É natural. Isso aí, concorda comigo? Concordo, assim, de embaixo. Mas eu também penso assim. Quando você é um cara vencedor, não tem problema nenhum. Quer ver uma coisa? Esse time do Fortaleza, tá? É um cara de nome. Ricardo, sabe o que é que falta? É os pontos de referência que nós tivemos. Você não tem mais hoje em dia. Você não tem. Você perde jogador com 17 anos. Já vai embora. Você trabalha a formação dele, você conhece o seu caráter, você o molda. Mas você não utiliza no profissional para aqueles que chegam, né? Coisa que nós aprendemos, né? Doe jogador junto. Entendeu? Para mostrar eles. Rodou, Rodou, Rodou e paramos nessa questão. É, por isso é que eu acho que há um comodismo nesse contrato longo. Porque se nós tivéssemos um contrato longo na nossa época, eu com ponto de referência do Zico, do Adilho, do Leandro, do Andrade, do Júnior, eu não ia acomodar, porque eles não acomodavam nunca. É isso que eu falo. É a vontade de dizer, que eu falo sempre, o exemplo que ele deu, eu vou te falar de dois caras, Schumacher, Lewis Hamilton, ele ganha, quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Messi, Cristiano Ronaldo, quer ganhar, quer ganhar. Isso é o espírito. O espírito do grupo, ele foi formado por Zico e vem toda essa geração de ganhadores. Atrás, não tem jeito. Então é fundamental, todos esses clubes, eu vejo o time do Fortaleza, eu acho que é Tinga, o lateral direito ali. Aham, ainda está lá. Rapaz, é um espírito tão de ganhador, que ele passa, Tite, para todos aqueles jogadores. Fortaleza, quem é a grande contratação? Foi o Marinho. Gente, bom jogador é o Marinho, mas é isso que eu estou te falando. É o espírito do clube que faz, na seleção tem que ter isso. A Argentina pegou esse de ganhador, ele ganha a Copa América, ele é vice do Brasil, eles são vice do Brasil. Tem uma cheira na seleção olímpica, tem o Pablo Aymar lá no profissional, tem outro que jogou com você, está cheio de gente lá. Todo mundo lá. Que é para poder acerrar o parafusinho na conversa. Tem um Messi que está parando, mas daqui a pouco, sabe quem vai assumir ali? Tite Maria, quando parar, o cara diz, Tite Maria, vem aqui, que tu é campeão, tu ganhou tudo, mostra aqui. Aí o cara vê, o cara sente orgulho. Aí no Brasil, quem é orgulho? Me desculpa, os caras levam a 50 e influenciam. Influenciam, né? O cara conta piada, dançar, não sei o nada não, os caras têm que estar ali. O respeito que tem com ex-jogadores é grande. Eu lembro disso do Pablo Aymar lá no Benfica com os outros argentinos, com Jesus. O Jesus que tratava, xingava o Aymar, os argentinos se juntaram e falaram assim, se você tratar o nosso ídolo desta maneira, a gente vai pegar você. Essa é a cultura dos argentinos. Eu vou pegar como exemplo de vocês do basquete. O Phil Jackson, que foi técnico do... Sim, que é um fenômeno. Fenômeno. Ganhou tudo. Ganhou tudo. O Michael Jordan, ele se aposenta em 2000 e... Troca o passo. Em 93. Em 93. Aí vai jogar beisebol, né? Vai jogar beisebol, gol, beisebol. Mas era o pai dele, ele também teve tudo isso junto, né? Aí, em 95, se cogita dele... Voltar. Voltar. 94, 95, se cogita dele voltar. Ele tem ganhado três títulos até aí. Ele ganhou, pai, ele já não foi bom. Depois mais três. É. Quando anunciam que ele vai voltar... Não, quando se cogita dele voltar... Sabe o que aconteceu no ambiente do vestiário, do Chicago Bus? Os caras... Os caras... O Michael Jordan vai voltar, cara. Os caras começaram a ficar melhores. Os caras começaram a... Confiança. Confiança. Era o Zico deles. Foi o Roberto. Aí confirmou que ele ia voltar. O cara vai voltar mesmo. Os caras começaram a treinar mais. Quando é mais dia, vão treinar mais. É, começaram a treinar, né? Começaram a treinar mais. E os caras começaram a melhorar. Aí levar o nível. Aí o cara volta. Renovou o time também. O que aconteceu? Os caras cresceram. Ele elevou o nível. O cara arrastou pelo exemplo. Ele elevou o nível. Foi o mais três títulos. Foi o mais três títulos. É isso, cara. É isso. É isso. Demo essa volta toda, vamos lá. Bota aí, jogador. Tudo está no contexto. Contexto. Contexto de pessoas. A gente está falando de liderança. Às vezes você tem liderança fora. De pessoas importantes. Que vão orientar e que vão ajudar. Não tem. Traz os caras. É isso que eu digo, Moze. Orienta o jogador zagueiro. Moze, vem aqui comigo. Dá uma olhada. Entendeu? Pô, ele está pulando legal, caralho. Carecone, vem cá, careca. Tem um careca. Careca, dá uma olhada. Chuta o cara. Porra. Sabe o que é isso? Não é. Mas, enfim. Eu não vou ficar aqui toda hora falando, mas eu tenho a minha opinião. A gente acaba ficando repetitiva bastante. Fica chato, mas assim... Vamos esperar, então, que eles resolvam fazer... Assistir esse programa aqui, ouvir vocês e fazer isso. Não, e aqui, onde for, eu vou falar. Se me perguntarem, eu acho importante. E, de novo, não estou pedindo emprego, não quero nada. Não, a gente entendeu. Eu digo cinco, seis jogadores. Eu indico para eles. De capacidade para estar lá e os caras dizer, porra, alto nível. A gente entendeu. Aqui do meu lado, porra. Está preparado. Europa, inteligente. Uma vez me...